Olá meu povo, estamos de volta com mais um episódio de Radiante História Então a gente está aqui na Fortaleza de Areia Conseguimos finalmente aprender com o que é a Dança da Espada Então quando a gente quiser retornar lá Será que vocês têm uma mesa para mim aí? Se a gente quiser retornar para outra linha do tempo A gente pode? Ué, não vai falar comigo não? Eu amo armas, amo segurar elas, amo ver elas Eu sou, sei lá, o cara da área aqui Mas eu faria isso mesmo se não fosse o meu trabalho Eu gosto de espadas também, gosto de katanas Gostaria de ter uma espada, mas não para machucar Apenas por ter, porque eu acho muito bem feita essas espadas Ah, eu posso empurrar isso Aqui não tem nada, também não tinha nada A gente já passou por essa parte no outro, na outra linha temporal Então a gente tinha que ir lá falar, ver lá o Roche e a Marechal Já deu para saber que no problema lá em Alistel é o Hugo O maluco está utilizando as palavras do profeta que ninguém nunca mais viu E está utilizando as palavras do profeta que ninguém nunca mais viu E está teando qualquer um que possa brilhar mais com ele de perto Que é o caso da Viola O safado veio que ela tem mais popularidade que ele Então, ele pegou e colocou ela em escanteio jogando ela para cá Agora eu preciso lembrar onde é a Cristão Aquele ali é um maluco, acho que vem de cristal A existência de penhascos e a grande planície A grande planície, a saída e uma elevação diferente Então a saída no terceiro andar A gente está no terceiro piso Mas eu acho que a Viola e o Roche estavam lá para baixo Tipo, a situação aqui é igualzinho lá no limite da manhã Ela é igual a outra loira lá que ficou popular Mas tinha aquele, sei lá se ela era general Que era aquele gordo idiota lá Que, como é, ele queria ter atenção para ele Ele queria ser considerado o salvador E aí ele pegou o personagem lá do Tom Cruise E jogou lá porque não quis obedecer ele E aí depois quis chamar os dois de louco E prender eles porque eles iam ser os heróis e não ele Esse Hugo é a mesma coisa Ah, eu posso ajudá-lo? Ah, eu encontrei um homem em Alistel Que queria perguntar sobre você Ah, o que ele queria que você me perguntasse? Ah, o fã? Ah, entendo Eu gostaria, eu estaria feliz de ajudá-lo Mas estou um pouco ocupada para ajudar com você nisso nesse momento Sou responsável por essa fortaleza Então meu dever vem primeiro A carta para amanhã foi revisada A carta para amanhã foi revisada Escutem homens, temos umas novas ordens Nosso exército começará a avançar na grande planície amanhã Até 30 fase 1 liderada pela Marechal Viola Somente a unidade dela estará na ofensiva Com os ordenados a defender a fortaleza Nossa, pior que a gente vai ficar no pior negócio Porque os caras estavam planejando atacar a fortaleza Então, nós estamos no dever de guarda Essa é a linha de frente Eu não quero ouvir esse tipo de conversa Granorg está constantemente querendo um meio de tomar de volta essa fortaleza E não esqueçam disso Sim, senhor, por favor, desculpe minha intermissão Obviamente vai ser mais difícil para a equipe de avanço Mas nossa missão também é importante É o que eles pensam Porque os dois lá estavam planejando tomar esse lugar É isso aí, eu quero que todo mundo, dando tudo de si Estarei reorganizando os esquadrões Então, esperem pelas ordens Ah, voltou para o nosso grupo? É Hoje nós marchamos através dos cavaleiros dias Que tomaram posição na grande planície Equipe de avanço comigo Fica a informação É legal o que a mulher fala para a Void Rony Hora para a gente trabalhar também Não vamos deixar a Granorg ver nenhuma abertura Para tomar a fortaleza de volta Sim, senhor Certo É tão frustrante É tão frustrante ficar preso aqui Enquanto nossos homens estão lutando na guerra Não se percou com isso É... Isso deixará você fraco Quando precisar de mais força Você sim, senhor Você está certo Capitão, relatórios estão vindo Do grande número de tropas feridas Retornando para cá Ou seja O... O que? As coisas estão indo tão ruim assim Na linha de frente? A Maré Chaviola parece estar tendo dificuldade Em lidar com o Coronel Dias Dias O Granorg está usando explosivos E nosso lado está aguentando grandes casualidades Explosivos? Isso não parece bom Sargento Stock As tropas da Maré Chaviola São capazes de manter seu terreno No campo de batalha? Seria possível mandar para ela reforços daqui? Não seria? Ela tem que pensar sobre isso Cuidadosamente E aqui eu salvo Porque é onde a cagada acontece É onde lá no negócio Eu enviei as coisas erradas E deu problema Priorizar a missão Mandar reforços Nossa missão é manter guarda Mas ela pode morrer, cara Mas eu pensei Tentei pensar com o coração da última vez E ferrei com todo mundo Mas eu salvei Então eu posso fazer o que eu quiser Eu devo mandar soldados da Forteira de Areia Para ajudar a Maré Chaviola Rocha, porque a gente não manda unidade Uma unidade com uma reforça Sargento Eu entendo o sentimento Mas as defesas aqui não sofreriam Se a gente fizesse isso Podemos dividir a brigada em dois Eu seguiria a unidade Enquanto você manter a posição Não temos tempo para pensar sobre isso Temos Bem, se você acha que é o melhor Eu irei seguir com isso Vamos fazer como o estoque diz Dividiremos a brigada em dois Temos que nos apressar Ou será inútil Porque tem que ver Vocês estão mandando explosivo Ela não vai aguentar lá Com os homens dela A brigada de Rocha Mandou uma porção de seus homens Para ajudar a Maré Chau A própria Maré Chau O grupo liderado por estoque Flanqueou o Coronel Dias Com uma brilhante Emboscada tática Chocado o Coronel Dias Não teve escolha Não sei se retirar Mas a armadilha que ele colocou Já estava em movimento Ganor também está usando Um grupo Para reclamar a força de areia Rocha lutou bravamente Com seus números limitados Mas ele foi rapidamente somado Ah sério que eu ferrei Com tudo de novo Porra O exército de estrel Foi deixado E ganou aquele território Ferrou tudo de novo Fronte de desespero Fim Foi um final Zeramos Vamos ver qual é a próxima série Que a gente vai fazer agora Não Isso aqui Eu não vou deixar Meu registro marcado Não Então vamos priorizar a missão Ah deveria ter fé Na Marechal Viola E concentrar em defender A força de areia Ou seja Num campo de batalha Nunca pense com o coração Foda-se todo mundo Não deveriam juntar Com uma força de batalha Não Não podemos fazer isso Uma batalha perdida Perder uma batalha Que não é vencida Jogando Não será vencida Jogando homens nela Além disso Se a Marechal Viola Estar em perigo Ela seria prudente Bastante para nos contactar Precisamos ficar no curso E priorizar Defender a fortaleza de areia Roche parece bem calmo Sobre isso E provavelmente sabe Que é melhor curso de ação Sem ter que me escutar Dizendo isso Então está acertado Deveria nos fazer E manter os homens em alerta Mas foi o que eu falei Que os caras Estavam planejando Por isso que eu falei Que o nosso era o pior Porque os caras Estavam planejando Vim aqui Ele parece suspeito Você percebeu também É, vamos segui-lo Capitão Vamos atrás Daquele soldado renegado Ei Esse não era um dos meus homens O grupo de avanço Deveria estar ao norte daqui Na planície Isso quer dizer Que é o venha Precisamos juntar Perseguição Entendido Eu quero todo esse andar Trancado Aperte a segurança Nós vamos atrás deles Não gosto de como se parece Vocês estão comendo aqui Soldado Sim senhor Senhor Oh louco Olha ele Turbinado No vestido Stock Perdemos ele Seriamente Ele era tão rápido Quanto as pernas Podiam carregar Estava bem atrás de você Então Ele Não tem como ele voltar Para a fortaleza O que? Capitão O que aconteceu? Ataque inimigo A fortaleza está cercada Eles têm avançado Durante a noite Timão Uns 300 Então Os cavaleiros de dias Da planície Gran Era uma pena Por isso que eles estavam usando Bombas Porque Era um número pequeno Era só Uma distração O que foi esse barulho? Os peões inimigos colocaram bombas Senhor Estão usando O caos Na fortaleza Droga Prepare as defesas principais No centro da fortaleza Tentaremos manter o norte E terminaremos Onde eles são mais fortes Então lidaremos Por aqueles dentes Eles fecharam as escadarias? Isso As escadas estão bloqueadas De acordo com o relatório Houve cinco explosões Isso quer dizer Que os andares de cima Podem estar Droga Eles devem saber Que a general Viola Estaria seguindo para a fronte Viola Os homens deles Estão em perigo Então desse jeito O nosso exército Será Condições piores Foram adicionados Para o evento Uma tática Foi adicionada Para o evento É triste Mas eu sinto Uma energia negra Aqui também Os explosivos Colocados dentro da fortaleza Provavelmente são a causa Somente eles pudessem Ser removidos Mas os explosivos Foram feitos invisíveis Pela energia sombria Explosivos invisíveis? Que saco! Eu estou lembrado De uma habilidade Dos sátiros Que podem Aumentar seus sentidos Para ver o que não é visto Então aquelas partes Onde tem as caixas Que eu empurrei E não tinha nada lá E outras partes Que a gente já passou No jogo Parecia que deveria Ter alguma coisa lá Mas não tinha Então acho que está na hora De a gente retornar Para o grupo de palhaços Eu não sei como Largamente eles praticam Mas parece que pode Ajudar aqui Os sátiros, né? Bem, deve estar Seguindo de volta Aqueles... É... É... O cara que chama O pessoal de entretenimento Aqueles performances Eram sátiros Pode ser que eu poderia Aprender alguma coisa deles Então é hora de dar tchau Chegou o momento Que a gente vai usar A habilidade Que o... Cônica Bronca Me mostra o seu poder O Valkyria... Acho que é lá em cima É aqui mesmo A gente já está perto Abra de sesamo Sai galinha Agora a gente tem a habilidade Pare bem aí Vamos ver seus passos Performances Viajantes Tudo bem Seguindo Vamos indo Espere bem aí Alguma coisa errada? Você está com a tropa? Ah sim Eles são... Eu não perguntei a você Respondeu a pergunta Ou nem onde vocês passarão Sim senhor São nós membros Mil perdões Para não nos apresentarmos Estoque? Eu não tinha ideia Que ele poderia ser tão Um negócio Vocês são só humanos No ato? Os únicos humanos? Sim senhor Está correto Espere aí estoque Só que ele tem habilidade Agora Posso explicar E se juntaram a tropa Recentemente Eu disse que eu não perguntei a você Recentemente Está dizendo Que realmente são Artistas? Tudo bem Prova isso para mim Mostre-nos o seu ato E nós deixarão de você passar Melhor ato um momento senhor O que ele vai fazer? Eu não esperava que eles fossem tão caldilosos Eles nunca planejavam deixar ninguém passar Não tem para perder Eu deveria tirar minha espada Eu tenho que pensar sobre isso Não Eu tenho que pensar não Abandonar a ideia Forçar o caminho Não A gente tem a dança com a espada É que eu não lembro Acho que forçar o caminho Eu vou matar os caras Ah, deixa eu salvar aqui Que eu não lembro qual que é o caminho Certo? Espere Tem um ato que eu posso fazer A dança de espada que Elme ensinou Eu tentarei isso Até que enfim seu mané Eu sou treinado senhor Como um dançarino da espada Se eu puder Pedir para você ficar por ali Ah, ok O que você vai fazer? Xiu senhor É perigoso mover durante o ato Ah É, eu não estou cortado? Uou É, muito impressionante Ok Se mexendo em todos vocês Hehehe Obrigado senhor Ah, com licença O evento dança da espada foi revisado São dançarinos de espada Você viu o olhar da cara do soldado Eu quase explodi de risada Você é cheio de super estoque Eu não sabia que você tinha tal talentos ocultos Realmente É uma amostra incrível de espada de esgrima Você deveria se achar Você deveria achar Se em necessidade de um emprego Por favor considere se juntar Nosso grupo É Só que eu preciso aprender Uma coisa de vocês também Então de novo Eu não posso imaginar Alguém tão habilidoso Tendo dificuldade em achar um trabalho Nós deveríamos ir Estamos seguindo ao oeste Em áreas abertas Então sempre uso para acampamento Você se considera ficar conosco à noite? Temos tendas superbas Você dormirá com conforto Por que não estoque? Eu trabalho não começa até amanhã de qualquer jeito Tá isso bom Eu sinto-se e coloco Mas nós ficaremos E aproveita e me ensina o sexto sentido Tá aí Conseguimos concluir a parte do Sai para a Goblin do inferno Ataca tua mãe com isso, safado Interessante que o ataque do veneno dela É muito útil É assim Se você acha um inimigo nos RPGs Que você não consegue derrotar Por que seus ataques são inúteis Você envenena ele Aí o próprio veneno Dá conta Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Eu falo que é pra ir pra leste, pra oeste. Nordeste, Vila Cornete. Onde eu sei ir pra cima ou pra baixo? Oeste, Praça da Floresta. Eu posso usar veneno, vocês tem que correr. É bem o contrário. Eu posso usar veneno. Mas ta ai meu povo, esse é o nosso episódio hoje de Radiante História Então... A fortaleza foi atacada, fizemos cagada de novo e achamos outro final Que eu não vou deixar registrado no meu currículo Então a gente utilizou as técnicas com a espada dançante E finalmente conseguimos passar ai Só que a gente precisa agora utilizar Precisamos agora aprender a habilidade dos sátiros O sexto sentido Pra depois atingir o sétimo e poder atingir o nível dos deuses Que ai a gente vai voltar no tempo antes da missão onde a gente parou lá E ai a gente acharia as bombas que os inimigos colocaram lá E a gente daria um fim nelas Mas a gente segue esse caminho ai no próximo episódio Então ta lá tudo de bom e fui!